Um dos grandes desafios que a correria tem, que os correrias tem, que também nos acompanham, é muitas vezes, pô, cara, eu quero fazer, eu sei, eu quero fazer isso daqui, mas como é que eu vou viver? Como é que você viveu esses seis meses aí que você estava escrevendo sem ser pra ninguém? Você saiu da Folha de São Paulo, você tinha uma grana guardada? Como é que foi? Eu amo esse, é o meu assunto predileto, assim, porque eu só falaria disso se pudesse, que é tipo, mundo objetivo, assim, como a gente produz as coisas, porque senão tudo fica muito no éter e parece que é um artista, vive, não. Você estava escrevendo um roteiro de filme pro Tiririca, eu e o meu marido. Porque nesse meio do caminho, eu conheci, é isso, é o rolê aleatório. No meio do caminho, eu me aproximei de, estava saindo de jornalismo, tipo, não quero mais fazer isso, não quero mais jornal diário, nem a pau. Mandei e-mail, eu sou a pessoa que manda e-mails. Eu mandei e-mail pra duas roteiristas que eu realmente admirava muito de comédia, e falei, cara, eu adoro o seu trabalho, isso, isso, a Fernanda Yang e a Tati Pernati. E as duas me responderam. E as duas marcaram um encontro comigo e começaram a me dar pequenos trampos, assim, pequenos trabalhos.